E aí, tudo bem? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai melhorar. Agora estamos com o ano novo, 2017. Tenho certeza que as mudanças foram grandes na tua guarda municipal, caso o prefeito tenha sido substituído. Se o prefeito conseguiu o novo mandato, com certeza as coisas não mudarão muito, pois time que está ganhando não se mexe, compromissos políticos são mantidos e com certeza continuará andando a guarda municipal como vinha, dependendo única e exclusivamente do atual comando e dos guardas municipais que estão à frente manterem ou as mudanças que já estavam acontecendo ou implementarem novas. Mas, fique imaginando os guardas municipais que eram subspetores, inspetores, subcomandante, comandante, até mesmo secretário, agora no retorno para a tropa. O retorno, ele tem um certo misto de surpresa nas coisas que acontecerão pelas pessoas que lá estão, que agora vai avaliar sem o véu do poder que você tinha e agora você não tem mais, por isso serão muito mais francas com você. Então nós temos que ter a surpresa, nós vamos ter as surpresas que virão nos comentários, e temos que ter a serenidade de respirar fundo e dizer para o colega que vai avaliar mal, olha, tomara Deus que um dia você chegue lá e faça melhor. E aqueles que elogiarem, muito obrigado, Deus foi sempre à frente. Quando a gente é graduado em uma guarda municipal e deixa de ser, nós conseguimos ter a experiência do antes, do durante e agora do depois. E dá tudo certo. Se você continuar trabalhando, a tropa vai aplaudir, se você continuar fazendo o teu melhor, a guarda vai com certeza conseguir absorver a tua experiência. Porque o guarda municipal, quando é bom e chegou a um patamar interessante na corporação, é como uma bola. Pode colocar embaixo na piscina, mas dias menos dias vai voltar a flutuar na superfície e você vai auxiliar novamente. Por isso, caso tenha sido graduado e agora tenha perdido o posto, tenha voltado para a tropa, só manter a serenidade. As coisas vão dar certo. Você vai novamente ser uma pessoa colaborativa, a cidade vai ganhar com o guarda municipal que você volta a ser, porque concurso público bom é isso, não conseguem te exonerar e você vai continuar ajudando. E tenha certeza que as portas vão se abrir para a política, para uma atividade social que de repente você não tinha pensado antes, e até mesmo para futuras promoções que você terá novamente, caso não desanime. Abra a mente, consiga ter serenidade para ouvir as críticas, assimilar tudo o que de repente for surpresa nos comentários, ou assimilação naquelas críticas que são construtivas, para ter certeza que você está por mérito na corporação, já deixou o teu nome na história pelo cargo que ocupou, e serenidade para lembrar que você fez do seu jeito. Boa sorte! Perdeu o cargo? Tudo bem, faz parte. Não perca o teu caráter, a tua personalidade e o teu jeito de ser. Não mude, porque alguém desce o nível, não desça junto. Deixe que fique lá sozinho e você continue sendo feliz, abençoado, próspero. E que a tua corporação seja cada vez mais abençoada e você tenha orgulho dela e da pessoa que você é. Tanto no pessoal quanto no profissional. Boa sorte a todas as corporações, um ano maravilhoso, e tenha certeza que juntos vamos ainda mais longe em 2017. Felizes e certos de que a vitória é vencida a cada dia. Não é tão somente um ato pontual. Nós construímos a nossa história nessas 24 horas que temos pela frente. Que essas próximas sejam excelentes. E que esses tantos dias, nesses tantos meses que nós teremos até 2018, você possa escrever uma bela história e ter orgulho dela. Fica com Deus! Forte abraço!